Nossa, uma grande missão de se pegar, cada um e cada um pegando um lado a assumir com fé e coragem e ter segurança a sua parte na inflação da cidade de São Paulo. O grande apóstolo percebe que todos nós, seu exemplo, nos vou agir todos os dias. Nós deixemos nunca perdermos desanimar a nossa saúde. Por isso que nós deixemos nunca desanimar a nossa casa. Obrigado. 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 Obrigado.